Música Viaturas de Rotam ganham as ruas. Música Depois as motos do Giro. Música É a operação sentinela da polícia militar na capital. Cerca de 80 policiais de Rotam e Giro, além da integração com os batalhões de área. O objetivo é trazer segurança pública à sociedade. Nós vamos estar combatendo aí tráfico de drogas, buscar recapturar foragidos das justiças. Nós estamos aqui nesse momento, aqui nesse local, com cerca de 80 homens, batalhões de Rotam e de Giro, que fazem parte dessa operação, que vão estar agindo na grande Goiânia. E nós vamos atacar tudo aquilo que possa trazer insegurança à sociedade. Policiamento de prevenção. Nós não vamos estar agindo em uma região específica de Goiânia, por exemplo, norte ou sul, mas em pontos específicos dentro da capital que as nossas estatísticas e serviços de inteligência levantam a necessidade. E se surgir alguma situação, alguma demanda também, nós vamos estar com esse incremento de policiamento especializado nas ruas aí, para dar a resposta rápida. Nossa reportagem acompanhou com exclusividade uma das equipes. Nesse momento, a gente faz o acompanhamento do pasbrulhamento tático de uma equipe de Rotam pelas ruas de Goiânia. É a Operação Sentinela. São cerca de 80 policiais de Rotam e Giro. Os policiais Rotam em viatura, automóvel, e os policiais do Giro em motocicletas. O objetivo é coibir o crime, Operação Preventiva. E também fazer a presença policial forte em todas as regiões da capital para que a bandidagem saiba que a polícia está ali, pronta para prender e para reagir se for preciso. Fomos para a região do Anel Viário. No setor Cristina, uma abordagem. Uma abordagem, nesse momento, a equipe vai acompanhar e mostrar para vocês. Olha só, procedimento operacional padrão. Aqui nas ruas, olha só. Quatro policiais, a equipe, a viatura fica na rua. Um policial fica de guarda, guardando a viatura. E também a equipe, os colegas. Outros dois com arma em punho, por questão de segurança, dentro do procedimento operacional padrão. Seguimos pelas ruas. E uma nova abordagem. Aqui no residencial Itaipu, próxima saída para Aragoiania, três indivíduos em um carro. Os policiais de Rotam vão verificar o carro ou também verificar se esses homens não podem ter participação com algum tipo de facção criminosa, algum tipo de grupo criminoso ligado ao tráfico de drogas. Porque um dos maiores objetivos desse tipo de ação é justamente combater o tráfico de drogas. Porque o tráfico de drogas, ele leva também a outros crimes. A maior parte dos homicídios que tem acontecido relacionado ao tráfico de drogas. Roubos e furtos relacionado também ao tráfico de drogas. Por isso é tão importante esse tipo de trabalho. O policial dá o sinal, às vezes sonoro, luminoso. Dá aquele sinal. E o que o indivíduo faz? Para. Naquele exato momento. Ele para, ele vai receber a abordagem. Se tudo estiver certo, não vai passar disso. Dessa forma aqui, nós vamos acompanhar até o final, porque se estiver tudo certo aqui, eles vão ser liberados para seguir o destino deles da forma que está acontecendo, inclusive agora, pelo visto. Então é dessa forma que as equipes trabalham. Policiais devidamente posicionados. Vão esperar que eles entrem no veículo. Para ir embora. E é dessa forma que nossa equipe de reportagem acompanhou policiais da Rotam, aqui na região sudoeste da capital, na Operação Sentinela. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti